Novo item grátis aqui no Roblox, galera, isso mesmo, eu vou estar ensinando a vocês a pegar esse headset aqui, né, galera, headset, batida e com os fones de Carvin Frost. Acho que é isso que tá escrito aqui, né, galera, mas olha só esses detalhes, rapaziada, essas estrelas, esse modo aqui, né, esse rostinho aqui que eu acredito que seja do cara aí do evento, né, que a gente vai pegar, que é o Beats. E galera, é o seguinte, deixa eu experimentar aqui só pra ver como que fica esse fone, galera, ó, aqui pra mim não ficou muito bom porque meu cabelo aí de bacon hair atrapalha um pouco. Mas vamos direto ao assunto, galera, o mapa seria esse aqui, beleza, esse Beats aqui, Head Ducking Simulator. Então, galera, é o seguinte, a gente vai entrar aqui nesse mapa e vamos aí tá pegando esse emblema, né, que seria essa conquista aqui pra ganhar esse item, esse item top, esse headset. Mas, galera, antes da gente tá pegando aí esse headset, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Esse mapa aqui, né, que eu já ensinei vocês a pegar três itens top aqui, semana do Grammy, né, galera, que é o Grammy Week e Roblox. Galera, olha só, eles disponibilizaram aí mais itens grátis, beleza? Como vocês podem ver, tem um emblema novo aqui, ó, tire uma foto pra gente ganhar aí um item, né, galera, que seria aí esses dois itens de camisa, beleza, galera? Pode ver aí na foto. A gente vai tá entrando depois, né, galera, pra gente tá pegando aí essas duas camisas que vocês tão vendo aí na tela, beleza, ó? E seria referente a esses dois emblema, beleza, galera, ó? Experimente uma roupa e tire uma foto, que seria lá no começo do game, né, galera, desse evento, né, que seria aqui mesmo, onde tá essa imagem, tá vendo, ó? Com o tapete vermelho, que a gente vai experimentar uma roupa e vai tirar foto, mas aí eu vou explicar pra vocês direitinho daqui a pouco. Primeiro, vamos pegar esse headset aqui, beleza? Então, bora aqui pro mapa Ducky Simulator pra pegar esse item grátis. Bom, galera, já estamos aqui no mapa, beleza? E como vocês podem ver, a gente começa aqui com essa tela, beleza? Que a gente vai aí em busca do fone. Dá pra colocar código aqui, mas eu não tenho esses códigos, beleza, galera? E a gente tem que fazer aí um tutorial, beleza? Era pra aparecer um emblema aqui, galera, ó, vocês podem ver que tem um código aqui. Pra gente tá colocando pra ganhar dinheiro, mas eu não sei fazer isso, beleza? Eu não sei o código, mas vamos fazer o tutorial aqui passo a passo, beleza? Você vem aqui nesse carinha, galera, e fala com ele, aí você vai ser direcionado aqui pra quadra. E você pode ver aí que eu tô apertando o espaço aí, galera, pra fazer as cestas. Lembrando, se você fazer a cesta aí fora desse círculo que eu tô fazendo, galera, você não vai ganhar dinheiro, beleza? Vocês podem ver que não tá vindo nenhum dinheiro. Então, você tem que ficar dentro aqui, ó, da onde eu fiz pra ganhar o dinheiro de vocês, beleza? Assim que vocês fizerem o dinheiro, você vem aqui, né, galera? Dá ok, né, onde ele tá direcionando aqui. E agora ele vai direcionar aí pra outro local, né, galera? Que seria aí pra fazer o upgrade, galera. Porque aqui esse tutorial, galera, ele fala pra gente equipar aí, fazer passo a passo aí esses negócios. E aqui, galera, a gente tem que aumentar, né, a nossa força, a nossa velocidade, tudo aqui através de dinheiro. E vocês podem ver que é bem caro, né, rapaziada? Então, a gente tem que fazer aí alguma cesta, galera, pra poder farmar dinheiro, pra poder comprar ali os upgrades, né? Pra gente ficar mais forte e pra poder liberar aí o portal, né, que o portal tá fechado. Eu vou cortar aqui, né, galera, o vídeo pra não ficar fazendo isso aqui, porque eu vou fazer isso aqui repetida, toda hora repetindo, né, galera? E fica muito chato. Então, ó, vocês podem ver que eu fiz aí 1.018k, né, de dinheiro, né, galera? E agora eu vou lá fazer meu upgrade. Deixa eu só aceitar o mano aqui. Pronto, aceitei o mano aqui. E de boa, galera, eu tô mostrando passo a passo aqui o tutorial, porque quem é novo aí não sabe disso, beleza? Ó, agora a gente vai aumentando aqui, né, galera? E vai gastando o nosso dinheiro, tá vendo? Aí vocês aí, equipa aí do jeito de vocês, beleza? Aumenta o speed, a velocidade. E agora vai em render aqui, né, galera? Na onde eu cliquei. E a gente vai ser direcionado aí pra outra parte, né, galera? Aqui a gente tem que falar ali com o mano pra poder liberar aí outra parte pra gente. Ó, vocês podem ver que ele tá falando pra dar 300 reais. Agora a gente vai aqui nessa parte aqui, galera, que é onde tem as bolas, né, galera? As bolas aí de basquete, né, rapaziada? Muita calma aí que é bola de basquete. Aí vocês vindo aqui na bola de basquete, você pode comprar aí e equipar a sua bola aí de basquete, né? Pra você poder jogar aí e fazer tudo de boa. Aperta render aqui, galera, depois só sair, beleza? Ó, você pode equipar qualquer bola que você quiser. Assim que você sair, galera, você vai ser direcionado de novo aqui pra esse carinha aqui, gente boa, que tá pedindo dinheiro aí. Vamos pôr aqui 500 mango, né, galera? É, mas ele nem cobra, né, galera? Ele só tá falando ali de 500 e tal, mas dá nada. Depois que você fizer isso, caramba, até bugou aqui pra mim. Ó, depois que você fizer isso, você vem aqui nele de novo, né, galera? Onde tá mostrando a setinha. E você vai fazer o upgrade aqui, né? Apertar o upgrade. É só seguir a setinha e apertar em render, beleza, galera? Esse aqui é o tutorial, você aperta ok, né, galera? Aí se você quiser aí fazer o upgrade aí, deixar teu boneco bem forte, com velocidade, com um monte de coisa, né, galera? Você faz. Mas vocês podem ver que liberou aí, galera, o portal. Esse é o tutorial, tá aberto aí pra gente. Aqui é um portal, galera, que a gente consegue atravessar. Tá vendo que eu já tô aqui no mapa? E eu vou voltar aqui, galera, pra mostrar aqui esse detalhe muito legal, ó. Aqui pelo túnel, ó, ele corre mó rápido, ó. Então, tanto faz aí se você entrar ali no portal, né, pra vir aqui pra quadra, ou vir pelo túnel, que também você vem rápido do mesmo jeito. Porque você viu que tem um negócio de velocidade. E olha só que top, galera, isso aqui. Tem até um tênis aqui, galera, pra gente usar na quadra aí, né? Mas tem que primeiro aí fazer as 10 cestas, galera. Ó o fone aí que a gente vai ganhar. Então a gente vai ter que falar ali com o bonequinho, né, galera? Com o carinha ali, o NPC. Que a gente vai aí fazer a missão, beleza? Deixa eu dar no aqui, né? Que esse negócio aqui não quer dizer nada, né, galera? Vamos aqui. E a gente vai apertar a tecla F, galera. Assim que a gente apertar a tecla F, ele fala aí. Complete as 10 cestas pra mim, meu brother. Ele tá falando pra gente completar as 10 cestas aí, galera. Pra poder pegar o item, beleza, galera? Que é o emblema, né? Aí aqui, galera, só vocês dar espaço aí, né, galera? Caramba, eu falo galera pra caramba, né, velho? Mas de boa, rapaziada. Eu vou falar rapaziada, então. Então você vai apertando espaço aí até fazer o máximo de cesta aí. Caramba, até cesta invisível ele tá fazendo. E vocês podem ver que tá completando ali, né, rapaziada? Ó, 4. E vocês têm que fazer isso repetidamente, galera. Até bater aí 10 cestas, né? Você virar um cestinho aí da quadra. Pra você poder ganhar aí o seu item e o seu emblema. Ó, vamos só completar isso aqui, galera. Falta muito pouco. O bom, né, que é 10 cestas só, né, rapaziada? Se fosse aí 60 cestas, 100 cestas, a gente tava ferrado, né? Caramba, virei até o Goku aqui, ó, meu ki, velho. Caramba, tô até super saiadinho aqui. Que da hora. Galera, a gente bateu aí as 10 cestas. Aperta render aí e pronto. Aí você vai dar aí o OK. E agora a gente vai voltar aí no mano aí, né, no brother. Pra ele poder aí liberar, ó. Liberar o item, né? Aperta o F aqui, ó. OK, né, rapaziada? Assim que a gente fizer isso, tcharam! Apareceu aí o emblema pra nós, a conquista e o item, rapaziada. Agora a gente vai lá pro outro mapa, né, galera? Que eu vou mostrar pra gente aí. Vou mostrar pra vocês, né, como ganhar aí as 3 camisas top aí. Que aquele mapa WIC, né? Grammy WIC vai dar pra gente aí, galera, ó. Já tô aqui, né, no mapa, rapaziada. Deixa eu carregar aqui. E, galera, é o seguinte. Esse mapa aqui tá bem bugado, ó. Como vocês sabem, vai ter o show do Camilo aí, né? Que é esse colombiano aí. Cantor, né, rapaziada? E aqui, galera, eu ensinei vocês aí, ó. Pegar 64 aí pra ganhar esse item, né? Corrente Grammy, né? Pegar o 64 negocinho. E aqui, galera, vocês têm que completar aí os 14 aviões que eu ensinei nos vídeos aí. Pra quem é novo e também não pegou pra ganhar esse óculos aí. Aviador Mastercard. Pode ver que tá até com a cor aí do Mastercard, né, rapaziada? E, galera, é o seguinte. Aqui, ó, eles facilitaram pra gente, né? Lembra que tava muito bugado, né? As placas aí estavam dentro da parede, invisível. E aqui tá todas as respostas, tá vendo? As respostas tão tudo aí. Então é muito simples, muito fácil. Quem não pegou aí, ó, só copiar aí do meu vídeo que você vai ganhar aí esse óculos respondendo todas aquelas perguntas. E aqui, galera, era pra tá um vestido aqui, né? Uma roupa não tá bugou. Eu vou sair aqui, galera. Entrei de novo pra poder ganhar aí a camisa. É o seguinte, pra você ganhar é só você colar aí, encostar na camisa que você vai ganhar o item. Daqui a pouco vai aparecer um emblema aqui, galera. Esse mapa tá muito bugado, então pode acontecer o que aconteceu comigo. Ó, tá vendo aí, ó? Ganhei o emblema, mas eu tive que reiniciar, né, galera? Porque não tinha aparecido aí essa camisa branca pra mim. Agora pra gente ganhar a outra camisa, galera, do Mastercard aí, né? É só conversar com esse bonequinho aí. Eita, preula! Caramba, tô de vestido aqui. Quase mostrei aqui meus negócios aqui, véi, mas de boa. Só você falar com esse rapaz aí, galera, pra tirar uma foto, ó. Tô tirando a foto com o vestido aí. Que você vai ganhar o seu emblema aí, o seu item, que é a camisa aí 3D, né, galera? De Mastercard. E, galera, deixa eu só mostrar um negócio aqui rapidão pra vocês. Aqui na parte do shop, né, que é a loja pra gente comprar, tem alguns itens aqui que vocês acharam que era grátis, mas não é, beleza? Ó, o violão aí tá por 300 e pouco Robux e esse fone tá por 80, beleza, galera? E aqui não tem mais nada de mais. Agora falta só mais uma camisa aí pra gente pegar, galera, que seria aqui. Que aqui vai ter o show, vai começar o show, galera. Daqui a pouco, né, rapaziada? Ó, tá todo mundo aí atrás de item grátis, item grátis, item grátis. Aí, galera, ganhamos aí o emblema e essa camisa que vocês viram aí só de a gente entrar no show, beleza? Não tem segredo, muito simples. Caramba, ó o boneco dele ali, véi, o Camilo. Esse aqui é o show. Se você quiser aí as camisas, né, galera, só fazer isso que não tem erro, beleza? Muito bugado. E, galera, é o seguinte, aqui já tá as três camisas, né, que eu tô mostrando pra vocês. Então, realmente funciona, só fazer isso aí, segue o vídeo aí direitinho que não tem erro. Ó, a camisa, como vocês podem ver, 3D aí, verde, né, galera? E também tem a rosa e a amarela com o vermelho da MasterCard. O vídeo é isso aí, tamo junto, valeu. Deixa muito like aí, né, galera? Deixa muito like aí que eu mereço, hein? É nóis e fui! Tchau, tchau, tchau.